Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, meu vídeo de hoje é rotina de quinta-feira Mostrando algumas coisas do meu material escolar de 2024, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E seguir a gente no nosso Instagram Porque tá muito legal, galerinha É isso aí, galerinha Vamos começar mostrando algumas coisas, vamos começar, vamos mostrar e arrumar Primeiramente nós temos este estojo, rosa é um estojo sem pênis, galera E eu só uso esse, né, não sei desde quando é look, quando eu acho E olha aqui, gente, ele é mais ou menos assim, eu mostro que é mais de perto Ó, gente, ele é assim Bora, só no estojo Ó, ele é assim Aqui é colorido Aí o zíper aqui também é colorido E atrás ele é rosa Por dentro ele tem esses elásticos E é todo rosa também Vai pra trás agora Então vamos lá, galera Próxima coisa Nós temos uma coisa que eu vou reutilizar desse ano ainda pra usar no ano quebrê Que são meus cadernos inteligentes Buguei É assim Esse e esse Só precisa comprar folha Porque eles estão novinhos E já que nós estamos em caderno Vamos mostrar esse mini caderninho aqui, gente Ó, de gatinho As folhas dele é desse jeito aqui E é isso Nós também temos esse outro caderno Que é o meu favorito até agora, gente Porque olha isso aqui Ele é holográfico Dá pra ver aí Ele muda de cor E é isso, galera Agora vamos lá Vamos começar com as borrachas Vem aqui mais pra festa pra vocês talvez Agora tem que falar sobre as borrachas As borrachas, né, galerinha Olha isso Olha os temazinhos, gente Que voz horrorosa é essa Galerinha E as borrachas Olha isso Que delícia, gente Olha que lindas Laranja Melancia Kiwi Então, gente Já vamos abrindo aqui E vamos colocar no estojo, galera Calma aí, gente Eu vou levar todas Vou levar as quatro, né Aí depois a gente arruma aqui Olha aqui, gente Olha aqui, galerinha Olha que lindas, gente Elas são Então, agora nós também temos Este marca-texto aqui De Meu nome Croissant, eu acho É Croissant, sei lá qual é o nome Mas é marca-texto, gente Olha isso E também Calma aí, galera Já vamos colocando aqui no nosso estojo Que já vai ficar recheado bastante coisa, né, gente Então, vamos lá Também temos apontador Esse apontador Temos É Grão-feiador E Clips Vamos colocando aqui, gente Já vou arrumando, ó É Temos cola-bastão Gente, calma aí, galera Deixa eu ver aqui Também temos Esse marca-texto, gente, ó Vamos colocando Agora Eu tenho que arranjar outro canto Pra ver se daqui é maior, né, gente Mas coube É Deixa eu ver Nós também temos lapiseiras, gente Olha aqui Vem mais pra perto Deixa eu me mostrar Olha aqui como são essas lapiseiras, gente São bem diferentes Olha isso Será que ela se montou, hein? Montou não, gente Mas olha isso Olha essas lapiseiras Aí que você tira a ponta E começa a escrever, galera Elas são muito lindas Gente, esse estojo tá muito lindo Olha isso, galera Mostra aqui de perto Bem coloridaço, gente Então vamos lá Também temos Vem aqui de novo Esse mini apontador E já que você tá aqui Embaralha, gente E já que vocês já estão aqui perto Deixa eu colocar aqui Nós temos Esse mini apontador Essa borracha E essa outra borracha E essa outra borracha, gente Ai nós também temos Deixa eu colocar aqui Nós também temos É Dois grafites 007 E esse aqui 2.0 Galera Temos esse daqui Também temos Mais outro apontador Mais outro apontador Ainda vai chegar Ainda vai chegar mais coisa Esse kit de réguas Agora, gente Vamos ver se o estojo vai fechar Essas coisas aqui Eu vou ter que dar um jeito De ficar tudo arrumadinho aqui Não vai ficar assim Mas vamos lá Eu vou ir papocando, gente Esse estojo de primeiro dia de aula Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Deixe seu like, se inscreve no canal e assim o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!